Xipalapala Info, edição 24 de setembro. A Organização das Nações Unidas pediu aos Estados-membros para combaterem a desinfeção através da distribuição de informações precisas com base na ciência para todas as comunidades e, em particular, os grupos de alto risco. O apelo foi feito ontem num evento organizado pela Organização Mundial da Saúde com o objetivo de promover comportamentos saudáveis sobre a Covid-19. As autoridades de saúde da província de Manica iniciaram testes e amostras de controle da Covid-19 recorrendo a um aparelho que era usado para diagnosticar a tuberculose. Este equipamento tem a capacidade para testar quatro amostras em cada duas horas, estando prevista a aquisição de um equipamento mais eficiente para reduzir o tempo de espera pelos testes e cobrir maior número de cidadãos. A iniciativa Paua África, liderada pelo governo dos Estados Unidos da América, anunciou hoje 2,6 milhões de dólares em subsídios para nove empresas de energia solar africanas, onde se inclui Moçambique. O comunicado não especifica quanto será atribuído à empresa moçambicana, mas refere que a totalidade dos subsídios a distribuir na África subsaariana vai beneficiar 288 unidades de saúde. Sabia que para ter saúde as pessoas a partir dos seis meses de idade devem consumir diariamente os quatro grupos de alimentos. O primeiro grupo são os alimentos que dão força, como milho, batata doce de polpa alaranjada, mandioca, arroz e pão. O segundo são alimentos como amendoim, feijão, folhas secas de moringa, fígado, peixe e ovos. O terceiro são alimentos que nos protegem das doenças, são todas as frutas vegetais e verduras. O quarto são os alimentos que em pouca quantidade já nos dão muita energia, como óleo, coco, mel, castanhas e sementes.